Minha diretoria, os Estados Unidos continuam sua força tarefa lançada em 1986 para fazer o futebol dar certo no país. Eu tenho já muita dúvida porque em 1986, 88 por aí, quando foi anunciada a Copa do Mundo em 94 nos Estados Unidos, eu me lembro muito bem de que havia um grande boato, uma grande história por estar dizendo, eu falei, agora fudeu, o projeto dos Estados Unidos é dominar o futebol e não tem nada que os Estados Unidos queiram fazer que ele não consiga no final das contas, etc, etc. Falei, bom, realmente, depois da Copa de 94, os americanos começaram a gostar de futebol e tal, a coisa vai ficar complicada. E passaram-se os anos e veio uma nova onda na MLS recente, de uns 10, 15 anos pra cá, e time com brasileiro comprando lá e um monte de ídolos jogando nos Estados Unidos e tal, e fato é que não virou, irmão, fato é que não virou até hoje. Ah, mas, Rica, mas o clube americano, ele dá dinheiro. Olha só, uma coisa é vender cachorro quente, a outra coisa é você fazer as pessoas viverem futebol. São duas coisas completamente diferentes. O clube americano, como a maior parte dos negócios norte-americanos, dá um certo porque existe uma metodologia de mercado nos Estados Unidos, consumista, que as pessoas tendem a abrir negócios e ganhar dinheiro. Isso é um caso de sucesso dos Estados Unidos, independente do que seja. Não significa que é um negócio ruim. A fórmula truck dá dinheiro, a stock car dá dinheiro. Isso significa que ela é popular? Não, significa que ela dá dinheiro ali no nicho dela, dentro daquilo que ela está proposta a fazer. Não significa que o futebol está atropelando os outros esportes, etc, etc. Cresceu? Cresceu. Mas cresceu o que se esperava diante de tanto barulho como foi feito anteriormente? Não, claro que não. Você vai nos Estados Unidos hoje, em diversas regiões dos Estados Unidos, e o que você vê falar do futebol é assim, muito nichado num cantinho ou outro. Os caras são completamente descolados do futebol. E o pouco que eles são colados ainda é do futebol local, né? Quando tem alguma coisa do time local, ou da universidade, etc, etc. Então é uma parada ainda que, pô, o cara sabe quem é Real Madrid, Barcelona, o cara sabe que domingo tem esse jogo, o cara sabe que amanhã o time dele vai jogar, se não ganhar tá fora e tal. Não tem essa porra. E eles não são ligados. As camisas que eles usam são camisas do Messi na Argentina, do Neymar no Brasil, eventualmente uma camisa do Mbappé, é uma coisa totalmente off, assim, sabe? E eu acho curioso, porque agora a FIFA vai dar uma nova oportunidade. Todo mundo, na verdade, vai dar uma nova oportunidade, juntamente com o investimento norte-americano. Copa América no ano que vem, Mundial de Clubes com 32 times em 2025, e em 2026 a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá com a decisão, e a maior parte dos jogos sendo feitas, evidentemente, nos Estados Unidos. Todo esse pacote é mais uma tentativa de fazer com que o americano se apegue ao futebol. Mas eu vou dizer pra vocês o que eu considero um grande erro. Já estive centenas, centenas, não sei, mas dezenas de vezes nos Estados Unidos. Já estive próximo a dirigentes de clubes norte-americanos, jogadores que jogaram lá, etc. Já fui a jogo e tudo quanto é lugar lá. Eu não sou um expert, mas eu já fui, já convivi mais ou menos ali pra, tanto na arquibancada, como num camarote sentado ao lado do CEO e tal. Eu já entendi mais ou menos como é que a banda toca ali, o porquê que a coisa não funciona. Só que pra funcionar, precisaria de uma mentalidade coletiva em busca da mesma coisa. E é muito difícil fazer isso, porque o dono do Orlando pensa uma coisa, o dono do Miami pensa outra coisa. Então você tem a direção de todos nós vamos ganhar dinheiro, mas não necessariamente a direção de como fazer o futebol ser uma paixão norte-americana. Esse é um grande ponto. Por quê? Porque todo esporte norte-americano é uma paixão que o cara tem como entretenimento. É uma paixão absolutamente cumprida, né? São eventos esportivos que demoram muito e tem ponto pra caralho e tal, não sei o quê. E é uma conexão junto com a cidade. Então o cara que é de Los Angeles, torce pro Los Angeles Lakers, torce pro time de beisebol, olha lá, deve ter um time de beisebol em Los Angeles, sei lá. Eu fui ver um jogo do San Francisco de beisebol. Aliás, nunca assistam a um jogo de beisebol. Uma das coisas mais insuportáveis que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já tirei um... Já fiz canal. O americano, ele tenta fazer com que o americano goste de futebol da mesma forma que ele gosta dos outros esportes. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu tô dizendo isso aqui há 15 anos aqui, eu tô acertando. Não vai acontecer. Por quê? Porque o futebol não é um esporte tão divertido quanto os outros. Futebol é um esporte um jogo chato. Se você não observar aquilo com a paixão que você tem pelo seu time, é um jogo chato de ver. É um jogo que não tem gol. Como eu digo sempre, a defesa ganha do ataque 99% dos lances, ao contrário dos outros esportes. É um jogo que termina empatado 0x0. Tem muito jogo ruim. E tem o fator da injustiça ser muito grande, que nós gostamos, não necessariamente eles vão achar isso incrível. Só que você levar isso pro cara como entretenimento, ah, o mascotezinho, as meninas dançando, o cara não vai rolar. Tá na cara que não vai rolar. A única possibilidade que você tem de fazer o futebol dar certo, é a única possibilidade que fez o futebol dar certo no mundo inteiro, que é a conexão local com o clube. Não tem outra fórmula. Não existe outra fórmula. As pessoas amam futebol por causa da conexão local. Você gosta de futebol porque você gosta do seu time. Ah, mas eu gosto de ver jogo do Real Madrid depois. Primeiro você gosta de futebol gostando do seu time. Depois você começa a gostar de futebol e ver o Chelsea, o Real Madrid, o Barcelona, o caralho. Primeiro é o teu time. É o teu pai que fala pra você que é o time dele, etc. E você não vai conquistar isso numa geração. Você precisa fazer uma aproximação brutal entre norte-americanos e seus clubes, das suas cidades, pra que os caras se apeguem a isso e na próxima geração passem isso pros seus filhos. Por quê? Porque tem um laço filho da puta entre pai e filho nessa história. Do cara ser muito fanático pelo time, muito pela ligação com o pai. Do cara ser muito fanático pelo time, por ele ter naquilo ali um elo com o pai dele. Ou com a família, ou com a avô, seja o que for. O norte-americano não tem elo nenhum com o futebol. E não ter elo vira uma disputa apenas pelo jogo. Então você tem em qualquer lugar do mundo, você fala assim, pô, o menino aqui é Chelsea. Por que ele é Chelsea? Pô, meu pai era Chelsea, meu avô era Chelsea. Então ser Chelsea pra ele é muito mais do que gostar de futebol. E o americano não entendeu até hoje que as pessoas não gostam de futebol porque pagam o ingresso pra ver um espetáculo como eles vão na Disney. É uma ligação de infância. É uma ligação que tá envolvida com outras coisas. Tem pai, mãe, turma de amigos, cidade, o caralho. Tem história. Muitas vezes vai ter alguém na sua família que jogou naquele time, ou que participou da inauguração e tal. Você é envolvido por aquilo. O americano não envolve de forma nenhuma o local com o futebol. Por quê? Porque ele já tem os outros esportes, ele tem uma vida muito melhor do que a nossa. Então assim, eles não tem aquela coisa doentia de eu preciso no domingo que o meu time ganhe, isso na minha vida vai ser uma merda. Eles não vão ter isso. Eles vão ter que transformar isso de uma maneira mais europeia. Mas a europeia é o berço do futebol. Então aqui nos Estados Unidos, evidentemente, eles não vão conseguir repetir e fazer esse formato pra que o povo se apaixone dessa maneira. É mais um tiro, mais três tiros que vem aí no futebol norte-americano. Se os três tiros forem dados com a mesma arma na mesma direção, são mais três tiros na água. Vai continuar vendendo cachorro quente. Agora, o dia que você fizer um tiro pra envolver o norte-americano a médio e longo prazo, não tem outra maneira que não seja essa. E você acordar numa segunda-feira e ver um americano no Starbucks, com o jornalzinho dele na mão, com o iPadzinho dele na mão, discutindo com outro cara, pô, mas você lá terá uma merda. Pô, pelo amor de Deus, eu não quero... Aí vocês vão ter que ganhar. Enquanto isso for um evento esportivo, o evento esportivo futebol não é bom. Ele está completamente ligado à memória, laço familiar e completamente ligado à sua conexão com o clube. Se você não tiver isso, irmão, não existe fã de futebol. Não tentem fazer o fã do futebol porque não existe. No futebol você tem torcedor. Fã você tem no basquete, no beisebol, no Fórmula 1, onde você quiser. No futebol você tem torcedor. E os Estados Unidos insistem em buscar fãs pro futebol. Vão continuar errando. E os Estados Unidos insistem em buscar fãs pro futebol. Obrigado.